A menstruação atrasou, o exame de gravidez deu positivo e o chefe diz que você tá prestes a ser promovida e você não sabe que tá grávida. E agora? Como é que vai ser daqui pra frente? Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insider Saúde e Bem-Estar, que hoje recebe o doutor Wagner Hernandes, que é obstetra e ele também é podcaster. Não é, doutor? Seja muito bem-vindo ao Insider Saúde e Bem-Estar. Oi, Bá. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vou tentar colocar um pouquinho aí da minha experiência com as gestantes e esse mundo corporativo, que eu acho que é tão importante nos tempos atuais, e falar um pouquinho também da questão desse lado podcaster que eu tenho. É pequeno perto de vocês, mas eu tenho. Imagina, é pequeno nada, doutor. O senhor tem um alcance incrível, uma audiência maravilhosa e a gente que vai usufruir um pouco dessa experiência aqui hoje. E pra começar, doutor, eu vou perguntar já uma coisa um pouquinho mais pessoal antes da gente entrar na pauta médica mesmo aqui de hoje. Como começou essa sua paixão pela medicina e principalmente pelas gestantes, pelas mamães? Isso já vem desde sempre? Foi uma coisa que foi sendo cultivada com muito amor e carinho? Como é que foi, doutor? É, na verdade, meu começo com essa questão da medicina e aí depois da obstetrícia, essa parte de gestantes, são coisas distintas, apesar de estar no mesmo caminho. Então, a medicina eu acabei decidindo, já mais adolescente, no final, já ali daquela época de decidir em qual a profissão que eu iria. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, e não é mentira essas coisas, a gente gosta de ter uma empatia, tem essa vontade de colaborar. E eu tinha um grande amigo, talvez o meu melhor amigo ali da época da escola, ele tinha uma família inteira de médicos, eu convivia muito e achava aquele mundo, sei lá, muito incrível, muito legal. E com uma possibilidade também de ter uma carreira de bem-sucedida, em questão também até de financeira. E aí foi assim que eu decidi pela medicina, depois de três longos anos de cursinho, acabei passando na USP, e aí ali eu comecei. Aí, quando eu entrei na faculdade, teoricamente eu não sabia para onde eu ia, mas como tinha um primo da minha mãe, que é um grande ortopedista, apesar de ser um primo distante, eu falei, ah, acho que eu vou nesse caminho aí da ortopedia, porque já tem alguém para me ajudar, não tinha ninguém na família, só o único ele, que de repente poderia me abrir as portas de um consultório privado, alguma coisa assim. E aí fui tentar entender a ortopedia lá na faculdade, e aí chegando lá vi que não era nada daquilo que eu gostaria, era um outro perfil, justamente um perfil mais bruto, um pouco mais seco, tudo mais resolutivo, não era bem o meu perfil, e acabei me desiludindo nessa escolha. Quando chegou mais ou menos no terceiro ano da faculdade, eu precisava ganhar dinheiro para poder ter meus gastos com cinema, açaí, essas coisas, minha família não tinha grandes condições, e aí acabei procurando como é que eu podia fazer isso dentro da faculdade, porque a carga horária é extensa. E aí tinha um estágio no hospital público municipal, que chama Hospital da Vila Nova Cachoeirinha, uma maternidade grande aqui de São Paulo, e você fazia uma prova pela prefeitura, se você fosse aprovado, você dava um plantão de 24 horas a cada 15 dias e ganhava acho que 300 reais por mês. Falei, bom, é isso aí que tem, não tinha contato nenhum com essa especialidade, não fazia ideia do que seria. Fui estudar um livro lá também, uma obstetrícia densa, um livro denso, e fui estudando, falei, pô, mas esse livro é legal, falei, pô, isso é interessante e tal, e acabei passando na prova, e acabei indo dar esses plantões, e eram plantões cheíssimos, né, várias mulheres em trabalho de parto, a gente brincava um pouco que era assim, ame ou deixo. E eu amava aquilo, e eu falei, é esse o caminho. E aí que começou a minha história com as grávidas, com os partos, e a coisa foi só se consolidando, e aí depois desse começo aí não teve fim, e tô aqui até hoje aí nesse mundo, né, com as mulheres, e mais especificamente com a obstetrícia e gestantes. E que história linda, doutor! A gente vai falar um pouco mais dela aqui ao longo do episódio, mas não é porque é um episódio em tese feminino, que estou só eu aqui pra falar com você, doutor. Vou chamar eles, os nossos meninos de ouro aqui do InsiderCast, o menino de ouro oficial, e o nosso menino das luzes de Las Vegas. Primeiro é ele, o rei de Santos e adjacências. Ele que está hoje, ó, vestido de xadrez, pra quem não tá vendo e só tá ouvindo a gente, corre no YouTube pra acompanhar a estica dele. Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Bá, obrigado pela denominação. Deixa eu só mexer na câmera aqui rapidinho, porque essa câmera só que me corta, eu estudo bem. Gente, esse tema é muito interessante. Apesar de, né, ainda ter alguns tabus, infelizmente, em pleno 2021, mas a gente tá aqui pra desvendar e desmistificar um pouco e também quebrar um pouco desses tabus. Então, eu sou homem, mas eu tenho mãe, tenho irmã, tenho amigas e tenho pessoas que eu amo que serão beneficiadas com esse tema. Então, muito obrigado, doutor, por estar aqui com a gente. E a gente também tem o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Ô, Cleiton Lúcio, não tão bem quanto as suas luzes de Las Vegas, mas estou bem, sim. Poxa, obrigado, Bá, pela abertura. E doutor Wagner, que história, hein? Já nos inspirando logo no início desse InsiderCast. Doutor, já entrando no nosso tema aqui da pauta, eu já queria perguntar, imaginando aquele cenário que a Bá falou lá no início do episódio, da mulher executiva, ou prestes a se tornar executiva, recebe uma promoção. E, ao receber a promoção, ela descobre que está grávida. O que ela tem que fazer nessa situação, doutor Wagner? Ela já conta, corre e conta para o chefe? Não. Passa no médico primeiro, certifica que está grávida. Qual é o... O que o doutor recomendaria numa situação como essa? Eu imagino que milhares de brasileiras passam por essa situação diariamente. Conta para a gente, doutor. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Fábio, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E é muito legal discutir esse tema, porque é uma pauta recorrente aqui do consultório. A gente tem aí uma infinidade de mulheres aí de executivas que justamente entram nesse quadro. E acho que antes de falar um pouquinho de qual a melhor conduta nesse caso, que talvez não tenha a melhor, mas tem algumas opções, mas de ressaltar que o nosso meio empresarial ainda é muito machista. Eu acho que, não sei quem acompanha esse mundo empresarial sabe como isso funciona. É impressionante as barbáries que acontecem justamente com essas grávidas. Eu digo até por experiência própria com a minha esposa. Minha esposa, quando estava grávida do Gustavo, ela trabalhava numa grande empresa aqui de São Paulo, na verdade do Brasil, e aí o chefe dela, sabendo que ela estava grávida, chamou ela para uma conversa e falou assim, olha, você realmente ia ser promovida esse ano, tudo, mas com a gravidez, vamos segurar um pouquinho, não vai ser possível. Assim, um absurdo isso. Eu falei, parece que é um assédio moral, isso está tudo completamente equivocado. A hora que eu falei isso para ela, ela falou, realmente, eu fui falar com o RH e aí acabou que pressionaram eles lá para dar promoção, porque uma pessoa não pode deixar de ser promovida porque ela está grávida. Isso não é a condição. Então, voltando para a tua pergunta, Fábio, que é muito importante, acho que a primeira coisa que uma mulher que está no mercado de trabalho descobre, que está gestante, acho que primeiro falar com o médico. Primeiro para confirmar se a gravidez está tudo bem, se está tudo direitinho, passar por aquela fase inicial do risco da perda, e aí depois estruturar como é que ela deve abrir isso na empresa, com quantas semanas, a partir de quando ela deve falar isso para o chefe dela. Óbvio que existem relações distintas, tem chefes e chefes, né? Tem chefes que você pode contar e contar de verdade para tudo, mas a maior parte acaba levando para o lado empresarial. Então, a gente sugere justamente, ela descobriu que está grávida, marca uma consulta, geralmente nós obstétricas fazemos uma avaliação inicial, até para ver a exposição de risco dessa mulher, às vezes pela questão até de estresse que ela vive no trabalho. Aí a gente faz o ultrassom, checa que está tudo bem. Geralmente, depois que a gente faz o ultrassom e vê que tem lá o bebezinho com batimento cardíaco, a taxa de perda já cai significativamente. Então, geralmente, a partir daí a gente fala, olha, a chance de você ter uma perda já é menor, então, de repente, se você quiser conversar com o seu chefe, mas isso, assim, bem restrito também, não é um negócio para colocar no grupo do WhatsApp do trabalho. Conversa com o seu chefe para alinhar as coisas. A gente está num momento de pandemia, então a gente sabe que hoje as grávidas têm feito mais trabalho remoto por conta disso, existe aí uma lei que deve acabar agora, uma medida provisória que deve acabar agora em dezembro, que colocava as gestantes sempre em trabalho remoto para evitar a exposição. Então, assim, coloca, leva isso, de repente, para o seu chefe, se você achar oportuno, e aí depois de 12 semanas, quando você viu que a gravidez realmente está 100%, aí, de repente, se você se sentir à vontade, coloca para os demais da empresa. Doutor, como a gente já percebeu, né, ao longo desse início de episódio, né, o momento que deveria ser ligado 100% à felicidade, ainda assim, existem essas preocupações. Eu tenho, acho que, duas perguntas para fazer para o senhor. Você já respondeu uma, né, que é o momento que deveria ser contado para o seu chefe, que são com 12 semanas, então a gente já matou essa charada. Mas como a mulher, ela pode se acalmar em relação a essa preocupação com a carreira, e também como ela pode escolher o melhor obstetra para cuidar da gravidez dela? É, eu acho que a escolha do obstetra, eu tenho até um podcast, é o primeiro episódio do meu podcast, fazendo o meu jabá aqui, mas é justamente sobre a escolha do obstetra. E a gente, eu coloco ali mais ou menos 10 itens que eu coloco como importantes para você fazer a escolha do profissional que vai cuidar de você e da sua licitação durante os nove meses. Mas fazendo uma coisa bem breve, eu acho que, assim, o profissional tem que ter uma, acho que é mais ou menos parecido, talvez, como ela mesma vai fazer, por exemplo, a contratação de um funcionário, né? Então, acho que começa primeiro pelo currículo. Então, acho que, assim, isso é uma coisa que hoje com as redes sociais tem se perdido um pouco, acho que hoje as pessoas têm dado muito valor para quem se comunica muito bem, para quem é bonitão, quem tem o abdômen sarado, e às vezes para médico isso não serve, né? Acho que pode até ser um plus, não é o meu caso, infelizmente. Mas, assim, eu acho que esse é um ponto que, teoricamente, é o menor deles, falando em um profissional médico. Então, acho que começa pelo currículo. Então, por que eu vou escolher esse cara? Onde ele se formou? Ele formou na USP, ele formou na Escola Paulista, ele se formou na BC. Enfim, vai buscar informações disso. Então, acho que essa é a primeira triagem que você faz. Aí, depois, eu acho que até para você se aprofundar e ver uma coisa que é muito importante para nós, que é a empatia, é você, aí sim, você vai para as redes sociais e falar, olha, puxa, o cara conversa legal, ele tem uma opinião interessante, alinhado muito com o que eu estou buscando, eu acho que pode ser por aí. E aí, a gente tem que pensar também de uma maneira de perguntar para alguém que você possa, porque, assim, às vezes, você vai, tá bom, você achou o cara na internet, parece muito legal, você pode olhar os comentários ali, mas é meio vazio, até porque o cara edita os comentários, joga fora, faz o que ele quiser, e o que ele fala ali nem sempre é verdade. Então, vale a pena você confirmar. Então, às vezes, vale a pena buscar com uma amiga, colega de trabalho, e fala, pô, como é que dá para ele ser um médico mesmo? Pô, ele é legal, vale a pena? Ele faz o parto que eu gostaria, que é parto normal? Ele é disponível? Ele deixa o WhatsApp o tempo inteiro para a gente poder tirar dúvida? Porque o mundo da gestante é um mundo novo, na maior parte das vezes, né? A mulher nunca passou por aquilo, ela não faz ideia, por mais que ela leia, 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 as mudanças no corpo da mulher são incríveis. Então, ela precisa justamente de alguém que dê esse suporte, para ela falar assim, puxa, doutor, é normal sentir umas fisgadinhas ali do lado? Isso é uma coisa recorrente no meu WhatsApp. Então, eu acho que isso faz todo sentido, né? Para essa mulher que está insegura, essa mulher que está no mercado de trabalho, às vezes ela tem uma discussão com o chefe, ela briga, o cara dá um esculacho, né? Ela bate na mesa, ela sai de lá chorando, às vezes ela fala assim, meu Deus, doutor, será que isso pode fazer meu bebê nascer mais cedo? Então, você ter uma disponibilidade, ter também essa empatia, eu acho que é o fundamental. E aí, depois, você vai alinhar a questão, puxa, mas será que esse médico eu consigo pagar? Será que esse médico atende nos hospitais que eu gostaria de ter meu parto? E aí, você vai vendo as outras coisas menores. Ah, será que ele é perto? Será que é muito longe? Puxa, mas eu estou aqui na Berrine. Como é que eu vou fazer para ir lá para o paraíso? Será que eu consigo? Não, mas eu tinha trabalho remoto, então eu consigo. Então, aí vem essas outras coisas menores quando você tem dúvida. Mas eu acho que o mais importante na escolha do profissional é uma empatia muito grande, um currículo muito forte e uma pessoa disponível. E vou fazer um jabá aqui. Doutor Wagner é um excelente obstetra, não só podcaster, mas ele tem uma vasta experiência, inclusive com entrevistas. Já deu várias entrevistas para vários veículos grandes de comunicação. É sempre lembrado sobre gestação gemelar, que é uma das especialidades do doutor Wagner. Mas agora, doutor, a gente quer conhecer, que agora vem a pergunta aqui, que é uma das perguntas especiais do Insidercast, que é a pergunta coringa. A gente geralmente pede para o convidado escolher um número de um a dez. Mas, doutor, como eu já conheço o doutor de outros carnavais, eu queria saber, quando o senhor não está com as gravidinhas, com os bebês, o que faz a alegria do doutor Wagner? Porque eu sei que o seu trabalho é algo que te dá muito prazer, que te dá muita alegria. Esse lado humano é muito evidente no seu trabalho. E eu queria saber, nas horas vagas, naquele lazer assim, naquele dia de clube, o que o doutor gosta de fazer? É, a gente tem uma limitação muito grande pela especialidade de lazer. Então, é engraçado que uma coisa que médico ganha muito, por exemplo, é bebida. O pessoal me dá muito champanhe, é vinho. Assim, não quero entristecer quem me dá isso, mas eu falo, olha, pessoal, eu não posso beber nesse ritmo que vocês estão me dando, porque eu estou sempre a postos com o meu celular, né? Nunca sei que horas que eu vou ter que sair de madrugada. Então, por exemplo, beber não é um dos meus hobbies, né? Eu tenho ali, talvez, uma grande quantidade de bebidas porque me dão, mas eu não sou um apreciador, por exemplo, disso. Eu acho que, assim, geralmente o que eu priorizo muito é a minha família. Eu tenho um filho de oito anos e, pra mim, justamente por ter uma rotina muito maluca, de, às vezes, passar o dia fora, à noite, sair de madrugada, eu procuro passar meu tempo com ele, ele com a minha esposa. A gente acaba aí tentando estar presente na medida do possível. Gosto muito de futebol, tanto de assistir, sou um São Paulino sofredor atualmente, porque o São Paulo não ajuda muito, mas eu gosto, eu paro pra assistir jogo. Quando tem parto, eu levo o meu, agora eu consigo ver na Amazon, o Premiere, eu levo junto e assisto enquanto estou esperando trabalho de parto. quarta-feira, por exemplo, hoje, que a gente está gravando, hoje é dia do futebol lá do clube, então, descabando aqui, oito, oito e meia, eu vou pra lá. Então, são essas pequenas coisas, mas eu não tenho um hobby específico, justamente porque a gente tem uma dedicação muito grande, é difícil de ter compromisso, são coisas esporádicas, então, são coisas meio tudo sempre decididas, meio em cima da hora. Então, ah, puxa, sobrou um tempo, então, hoje dá pra ir no cinema, não compro nada de véspera, porque se eu comprar, dá errado, aí eu perco. Então, eu deixo tudo pra em cima da hora. Ontem, por exemplo, a gente foi naquele escape room, que tem escape 60, então, a gente vai tentando, de acordo com a disponibilidade, aproveitar da melhor maneira possível, e eu gosto muito de correr, apesar de estar um pouco fora de forma, eu brinco, porque eu sou um gordo que é saudável. Então, eu, sábado e domingo, eu tento sempre correr de manhã, e durante a semana, quando cabe, eu também corro, porque é um jeito de separecer a cabeça, e aí, dando um gancho, foi assim que começou a minha paixão aí pelo podcast também, porque justamente nas minhas corridas, eram meio solitárias, e música chega uma hora que cansa, sei lá, pra mim, eu falei, preciso me informar, quero escutar alguma coisa, e aí, eu entrei nesse mundo do podcast, porque você vai correr, sempre tem um programinha de meia hora, 40 minutos, que era o tempo que eu corria, e aí, a coisa foi, mas aí, depois, se vocês quiserem, a gente até comenta um pouco mais, acho que talvez seja uma pergunta de vocês, não vou me antecipar aqui, não vou dar spoiler. Não, sem problema, doutor, mas eu queria emendar uma outra pergunta meio coriga, que você falou agora do levar, né, o celular, assistir o jogo, já aconteceu algo assim, muito inusitado na hora de um parto, assim, eu sei que o doutor é adepto, né, ao parto humanizado, sei lá, uma grávida já pediu algo muito fora da curva, assim, tipo, ah, eu quero ouvir um heavy metal no meu parto, aí já, se o Fá fosse uma menina, se ele fosse ter um bebê, ele ia escolher o quê? Um ACGC, um Raryl P&D. Com certeza, com certeza. Já aconteceu, doutor, alguma coisa assim, muito, muito inusitada, tá, na hora do gol, nasceu o neném, alguma coisa bem, assim, diferente? É, esse tipo de situação é constante, justamente como a gente hoje trabalha com essa questão da humanização do parto, eu nem gosto muito desse rótulo, porque acho que todo atendimento deveria ser humanizado, né, todo mundo tem que ser tratado com respeito e devido cuidado, mas faz parte dentro das coisas é justamente quando essa mulher ela vai pro parto dentro do hospital, que ela tem um ambiente mais acolhedor, lembrando um pouco, inclusive, a sua própria casa, como se fossem umas parteiras em 1800. E aí, dentro das coisas que tem nessas suítes de parto nos hospitais privados, né, nem todos os hospitais públicos, infelizmente, contam com isso, mas uma das coisas é isso, é tornar um ambiente acolhedor com luzes, então, tô vendo vocês aí com luzes incríveis aí no fundo, tem que ter as luzes de Las Vegas, né, de Hollywood, mas, e justamente lá tem essa preocupação da cromoterapia e luzes e tem a questão da música. E aí, também no meu podcast eu coloco assim, eu falo assim, olha pessoal, vocês podem escolher uma música, fazer uma playlist pra escutar durante o parto, mas não precisa rotular, precisa ser sempre aquela música, chata não é chata falar isso, mas assim, aquela música do Nando Reis, sempre falando a mesma coisa, da coisa do parto, pode ser o que a pessoa gostar, se a pessoa gosta do Nando Reis, maravilhoso, mas se ela gostar do ACDC, maravilhoso também. Então, eu já fiz parto com as músicas mais distintas que vocês possam imaginar. Eu acho que pra mim o que mais me marcou, porque justamente o parto é uma coisa mais suave, mais tranquila, e uma paciente que gostava muito de música eletrônica, de rave, assim, de saia, aquela coisa de, assim, eu imaginei que aquilo lá fosse só possível de curtir com LSD, sei lá, com drogas, mas ela curtiu isso e o bebê nasceu nesse batistaca, assim, pauleira, som alto, e assim, o parto é dela, não é meu, então acho que é super bem-vindo, e eu falei, olha, você escuta a música que você quer, fica super à vontade. Agora, nas Olimpíadas, muitos dos partos que a gente atendeu durante as Olimpíadas, também, o pessoal queria ficar vendo o vôlei, queria ver algum esporte, enfim, é uma coisa muito justamente flexível para transformar esse ambiente num ambiente mais acolhedor, e tem uma paciente que eu fiz o parto também, muito curioso, que o marido, depois ele gravou, ele fez a narração do parto como se fosse um jogo de futebol, e assim, perfeito, então, ele não me autorizou, obviamente, a disponibilizar isso, mas um dia até mostro para vocês em off, ficou incrível, então ele vai, Dr. Wagner, chega no campo, e lá vai ele, segura o bebê, e aí ele foi fazendo, um cara criativo, numa linha de raciocínio incrível, uma narração incrível, então, enfim, tem coisas muito doidas nessa minha área aqui, eu acho que talvez sejam as coisas que eu me lembro mais, assim, curiosas da hora do parto, entre outras aí que a gente já vivenciou. Olha só, foi criada uma nova profissão de locutor de parto, olha só, um novo nicho de negócio é para ser esmorado, quem está ouvindo a gente, que está buscando uma profissão nova, está aí uma profissão que pode ser rentável. Doutor, a gente tem muitas mulheres executivas, mulheres que viajam muito de avião e pode estar grávidas, lógico, mas também tem as mulheres que trabalham no corporativo ou não, que precisam fazer uma viagem de férias, ou de avião, ou de ônibus, ou de trem, enfim, de diversos meios de transporte. quais os cuidados que uma grávida precisa ter ao tomar uma decisão de pegar um transporte no momento da gravidez? Qual o período mais seguro? Se há o período mais seguro? Queria que o doutor contasse um pouquinho para a gente. Essa é uma excelente pergunta, Fabio. Uma dúvida frequente, realmente, das grávidas. Eu vou tentar responder isso sem falar no contexto de pandemia, porque se isso daqui vai ficar, essa gravação ficará para sempre, e a pandemia vai passar. Então, eu não vou focar na questão de COVID nesse momento, mas vou falar no geral. Então, geralmente, a gente sugere que as viagens sejam realizadas no segundo trimestre de gravidez. depois de 12 semanas, 12, 14 semanas, até mais ou menos 28 a 32 semanas, principalmente em viagens mais longas. Por que a gente escolhe esse período? Porque, justamente, ela foge daquele primeiro trimestre onde existe um risco de abortamento, então, sangrar fora do país, sangrar fora do seu local onde tem a sua obstetra é um pouco mais preocupante. Geralmente, no primeiro trimestre, essas mulheres estão muito enjoadas, passando muito mal, então, viajar não é muito prazeroso, independente se é pra lazer ou não. Então, eu lembro até da minha esposa que a gente tinha férias pra Califórnia e já tava marcada antes de saber que eu tava grávida. Aí, a gente foi pra Las Vegas e Los Angeles. Ela não conhece, você pode perguntar pra ela, assim, e aí, Luciana, você conhece Las Vegas? Ela falou assim, não faço ideia. Ela ficou no hotel o tempo inteiro comendo o Subway e era isso. Então, por experiência própria, pode ser muito ruim esse tipo de viagem. Imagina, então, pra uma mulher que vai a trabalho, que não contou pra ninguém que ela tá grávida, como é que ela vai fazer uma reunião, como é que ela vai se portar numa reunião, numa situação dessas. Então, o primeiro trimestre acaba sendo mais, a gente pede pra evitar mais por conta disso. É bom deixar claro que o avião ou o trem ou qualquer outro meio de transporte não é abortivo, por exemplo. Então, não existe o perigo, ah, puxa, ela voou e acabou perdendo o bebê. Isso não acontece. Já tem vários estudos com ar rarefeito, radiação cósmica. O que você imaginar já foi estudado e nada disso mostrou que existe um risco de aborto. Só vale o cuidado pra aquela mulher que é comissária de bordo, que é aquela que voa ou monte. Essa mulher tem que tomar um cuidado, mas isso é uma exceção. Então, pensando numa executiva que vai fazer um voo habitual ou alguém que vai em viagem de férias, sem problemas, só considerar esses pontos que eu tô pontuando. No segundo trimestre, geralmente a mulher já sente, às vezes o bebê mexer, a barriga não é tão grande, ela já tá melhor desses sintomas, então é uma viagem que geralmente é mais prazerosa. Então, geralmente, naquela época que todo mundo ia fazer enxoval fora, esse era o melhor momento pra fazer isso. E o terceiro trimestre, geralmente a barriga já tá grande, ela já tá mais cansada, tem risco do parto prematuro, tem várias coisas que ali, às vezes, tem que ponderar se vale a pena essa exposição. A gente sabe, justamente, que tem mulheres que precisam viajar, trabalho, e às vezes é uma condição necessária. Então, eu falo, não dá pra prever lá na frente, aí a gente vai ter que ver tempo a tempo. Se você acordar, se você estiver bem, tudo bem. E uma coisa sempre é tomar cuidado nessas viagens de final, de gravidez, é checar sempre com a companhia aérea se é permitido. Tem companhias aéreas que não aceitam grávidas depois de uma determinada idade gestacional, mesmo que ela queira ir, a companhia aérea não quer ela lá. Então, ela precisa também ajustar isso com o seu RH, com o pessoal que faz a parte da compra de passagem, checar com o chefe, mas no geral, dizendo que é seguro viajar, na maior parte das vezes, isso falando sempre numa gravidez saudável, de baixo risco, não estamos falando numa gravidez de gêmeos, que aí existem outras particularidades. E uma preocupação que a gente tem com todas essas viagens mais longas é sempre o risco de trombose. Então, elas ficam muito tempo com a perna para baixo, incha a perna, então, sempre usar meia elástica para qualquer viagem maior do que três horas, precisa usar meia elástica de média compressão, precisa se movimentar durante a viagem, tomar bastante líquido. Então, se você vai fazer uma viagem de carro de oito horas, que é longa, tem que parar a cada três horas para ela fazer xixi, para ela poder mexer as pernas. Então, também lembrar desses cuidados, lembrar de levar uma farmacinha, que eu brinco, levar uma necessaire com todos os medicamentos, que às vezes vai para uma região que não tem medicamentos disponíveis, checar seguro de viagem, que às vezes é uma coisa que as pessoas esquecem, mas se você precisa tomar um soro nos Estados Unidos, a conta sai 50 mil dólares. Então, é melhor pagar 100 reais nesse seguro. Mas são coisas que geralmente as empresas também já têm uma preocupação, já existe uma logística para isso. Doutor, a gente já falou um pouco de parto, falamos de meio de transporte, mas vamos lá, o bebê nasceu, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas e agora? Quais seriam as orientações que o doutor daria no pós-parto, depois da alta da maternidade, e também como seria a preparação para a volta das atividades profissionais dessa mulher? É, esse retorno não é uma tarefa geralmente fácil, a gente sabe que a licença maternidade padrão aqui no nosso país são 120 dias, isso para aquelas pessoas que são registradas, CLT, a gente sabe que tem muita executiva aí que é pessoa jurídica, que não tem essa oportunidade, às vezes não é nem remunerado no tempo que tem aí para ter teoricamente amamentar e cuidar dos seus bebês e voltam muito cedo. É fácil falar como médico, de falar assim, olha, o ideal é que você ficasse seis meses com seu filho amamentando exclusivo, romântico, bonito, mas a gente sabe que isso às vezes não se aplica, até porque, como eu falei e comentei lá no começo, o mercado de trabalho é muito machista, por isso que muitos países da Europa têm essa licença maternidade compartilhada, onde o homem e a mulher têm o mesmo tempo, são seis meses, para tentar equiparar um pouco, mas infelizmente essa realidade para nós está distante. Então, a mulher muitas vezes ela se vê obrigada a retornar o mais breve possível. Então, geralmente ela tenta tirar as férias para deixar para depois, ela tem direito a 15 dias para amamentação para tentar esticar ao máximo, mas a gente sabe que muitas vezes isso não é real, às vezes ela tem que estar no computador, tem paciente minha que eu já vi fazendo call na maternidade, já vi respondendo e-mail na maternidade, teoricamente seria contra as leis trabalhistas, mas a gente sabe que é um mal necessário. Então, e por isso que também a gente vê as mulheres postergando cada vez mais a gestação, porque esse mercado é tão concorrido que elas tentam chegar mais longe, quer virar VP, CEO, CFO com 40 anos para depois cuidar da vida, só que chega depois nessa fase, aí é outra história, a parte do DNA não ajuda, então os óvulos já estão velhos, às vezes não conseguem engravidar, a gravidez é de risco, então é muito complicado, a gente vê isso também com as médicas, as médicas muitas vezes não podem parar o consultório, tem mulher que volta com uma semana, 10 dias pós-parto, que também não é obviamente positivo, então eu acho que essa mulher ela tem que lembrar que a prioridade tem que ser aquela criança, aquela criança ela não pediu para nascer, então se ela se organizou para isso, ela quis, ela engravidou, ela tem que priorizar o bebê, não dá para priorizar a carreira, até porque a empresa não vai priorizar ela, na primeira oportunidade que puder, ela substitui por outra pessoa, mãe você só tem uma, então às vezes a gente vê às vezes essa decisão equivocada, muitas vezes terceirizar isso muito, às vezes fala, não, mas eu sou uma super executiva, eu consigo ter ali quatro babás disponíveis, só que, sabe, vai ter filho para ser criado por outra pessoa completamente, eu acho que ter um apoio é muito justo, eu acho muito legal que você tenha uma babá, agora você de repente não saber quando o seu filho engatinhou, quando é que seu filho deu a primeira palavra, eu já vi, cansei de ver em recepção de pediatra, às vezes vai a mãe, a babá e a criança, o pediatra faz as perguntas para babá, porque a mãe não faz ideia das respostas, então ela fala assim, ah, então, o seu filho come cenoura, ela pega e vira para o lado e fala assim, ah, ele come cenoura? Sabe, eu acho isso uma pena, honestamente, eu acho que se é para ter filho dessa maneira, talvez seja melhor não ter os filhos ou ter em outro momento de vida, acho que a medicina oferece a questão do congelamento de óvulos, de embriões, para que você possa, de repente, ter essa flexibilidade, que é difícil, mas eu acho que a mulher que opta por esse caminho da maternidade, ela tem que priorizar isso e priorizar a sua criança ali, então, se ela puder voltar em seis meses, que volte em seis meses, que, assim, a questão do aleitamento é muito difícil, então tem muitas mulheres que optam por tirar o leite para poder manter a amamentação com leite materno, isso, obviamente, tem uma demanda grande, muitas empresas têm espaços para retirada de leite, para que ela possa ficar à vontade, outros não têm, então, é um desafio, eu acho que, como eu falei, eu estou falando o que é o melhor, mas, assim, é muito fácil sentar aqui e falar o que é melhor e a gente sabe que, às vezes, a mulher tem essas prioridades, a prioridade da carreira e as empresas também não têm essa visão acolhedora em relação à família que ela está constituindo. É, doutora, a gente ouve muito isso aqui no Insidercast mesmo, quando a gente traz pautas sobre empoderamento feminino, mulheres no mercado de trabalho, teve, inclusive, uma convidada nossa que falou que, muitas vezes, quando uma mulher entra numa sala de reunião, parece a cena do Game of Thrones, do casamento vermelho, né, que ela tem que se impor, porque, senão, é uma dança, né, acabam com ela. Então, isso acaba refletindo nesse momento que é muito importante e é muito especial na vida da mulher, que é a maternidade, né, e concordo em gênero, número e grau com você, doutor, quando você diz que se é pra ser mãe, que seja em tempo integral, né, então, se é uma gravidez planejada, que seja entendido esse momento da gravidez, né, que realmente seja dado a devida atenção, devido apoio, é, tudo que é necessário pra essa criança virar o mundo, né, lógico que nem sempre é possível ser planejado, né, de vez em quando acontecem umas surpresas no caminho, mas, é, na medida do possível, é, é sempre bom a gente se planejar. Doutor, mas agora eu queria falar exatamente sobre o que a gente comentou agora há pouco, que é esse lado podcaster do doutor, queria que você contasse pros nossos insiders e pras nossas insiders sobre o seu podcast, como que tá, onde que te acham, sobre o que você fala, queria que você desse uma visão geral pra quem tá vendo e ouvindo a gente. É, como eu comentei com vocês anteriormente, justamente essa, essa minha, esse meu contato com os podcasts veio justamente pelo meu hábito de correr, então, eu percebia que era um conteúdo, você poderia ter um conteúdo até teórico, que você consegue aproveitar em 30, 40 minutos, que às vezes você tá fazendo um exercício quando você não tá afim de ouvir uma música, então, eu acabava ouvindo muita coisa, e aí eu falei, será que, bom, deve ter de tudo, falei, provavelmente já deve ter um podcast sobre gravidez, então, deixa eu ver o que que existe, e aí, quando eu fui pesquisar, falei, não, não tem, não, não é possível, não é possível que ninguém tenha pensado nisso antes, e aí realmente não tinha, não tinha nenhum podcast sobre gravidez específico, e aí eu falei, bom, tá aí, uma oportunidade, até porque esse mundo do áudio, ele é mais fácil, você tá com olheira, você tá feio, tanto faz, você põe aqui tua voz, você não pode estar gripado, até gripado eu já gravei, mas você não precisa de grandes coisas, não precisa de iluminação, você pode gravar com um bom microfone, você grava de qualquer lugar facilmente, falei, putz, pra mim é mais fácil isso, e talvez, pra quem também não tem a desenvoltura com a câmera e tal, teoricamente falar por áudio é mais simples, e aí curiosamente no meu clube ia ter uma reunião sobre podcast, que eles estavam fazendo podcast do clube, e justamente contrataram uma empresa, que foi a empresa que a Bárbara trabalhou, que justamente foi lá falar, e falei, putz, vou falar com eles, eu falei, olha, tenho vontade, tenho um projeto assim, eu quero fazer um podcast, e como é que funciona? Ah, você vai lá, grava, a gente edita, e a gente ajuda você a postar, que eu não fazia ideia como é que funcionava o postar, né, na questão do podcast, e assim saiu, e aí peguei o microfone emprestado, criei mais ou menos nove meses da gestação na minha cabeça, de pautas interessantes, entre elas, muito do que a gente conversou aqui, a questão da viagem aérea na gravidez, a escolha do obstetra, fiz uma linha do tempo, planejei e fui gravando, e aí saiu uma primeira temporada completa, e como você bem disse, apesar de eu não ter muito parâmetro pra saber o que é sucesso ou não, nesse mundo de podcast, porque não aparece lá muitas visualizações, como aparece no Instagram, mas a gente tem o feedback, né, os aplicativos mostram pra gente, o Spotify é muito interessante, que manda aquela revisão do final do ano, né, de como é que foi a sua participação, e aí de repente você começa a ver aquilo, por exemplo, da última vez, acho que foram 28 países que meu podcast chegou, eu falei, caramba, 28 países, eu falei, pô, vai longe o negócio, né, aí você começa a ver que você tem mais de 60 mil, é, pessoas que escutaram, eu falei, pô, isso é bom, tem uma abrangência grande, e as pessoas depois vão no Instagram e falam, pô, obrigada, por essa informação, tô morando aqui na Austrália, na Nova Zelândia, puxa, essa informação foi tão importante, as pessoas ficam muito gratas, então, de certa maneira, óbvio que tem uma questão de divulgação, que a gente pensa nisso também, mas hoje, eu, assim, minha satisfação maior é ver esse retorno, na verdade, de ajudar mais pessoas, independente de ter condições de pagar uma consulta pra mim ou não, eu sinto que eu ajudo essas pessoas, então, é o que me motivou a acabar, porque às vezes me dava preguiça, eu falava, putz, eu acho que essa semana eu não vou gravar, aí eu falava, não, mas eu preciso, aí eu gravava, aí entregava, e aí depois, até agora veio uma segunda temporada, que eu ainda não consegui acabar, assim, eu já gravei, ela tá praticamente inteira gravada, e eu não consigo colocar lá no ar, porque realmente falta tempo, mas justamente esse feedback do público é o que faz a gente, motiva a gente a continuar, então foi assim, minha carreira como podcaster, provavelmente não devo continuar, não sei o que vai acontecer, mas pelo menos eu já deixo um legado aí nesse mundo aí, em relação à obstetrícia, e principalmente no mundo das grávidas. Com certeza já deixou o seu legado, doutor Wagner, já deixou registrado, o mais interessante do podcast, que você grava, e ele fica eternizado, como uma música, o que eu acho mais apaixonante dessa mídia, e é uma prestação de serviço, como o doutor falou, o doutor tava fazendo muito mais, pra prestar um serviço pras pessoas, e é muito legal ter esse retorno, esse carinho dos ouvintes, isso é um combustível também pra gente aqui no Insidercast, doutor, a gente ama de paixão, o podcast por conta disso, pelo esse carinho, e essa interação, de ter a oportunidade, por exemplo, de falar como o doutor Wagner, como que a gente poderia falar num podcast, fora de uma outra mídia, sem estar apresentando um programa como um podcast, muito legal, doutor. Doutor, eu queria perguntar agora, na verdade, tirar o seu CRM, doutor, agora é uma parte muito legal aqui do Insidercast, que a gente quer passar um pouco de inspiração, com base nas histórias de sucesso, mas a gente não quer saber, as premiações que o doutor ganhou, as condecorações, a gente quer saber quais foram os desafios que o doutor passou na sua jornada, na jornada até chegar ao sucesso, na profissão, no sucesso familiar também, porque é uma junção, não dá para separar o profissional do pessoal, eu queria que o doutor falasse um pouquinho dessa sua trajetória, e o que você aprendeu ao longo dela. É, foi uma longa jornada até aqui, eu gravei conteúdo, inclusive, para o Instagram, essas coisas, fiz um vídeo institucional, e uma das coisas que eu quis gravar foi a minha trajetória, por querer deixar essa história para alguém, para o meu filho assistir, meu neto assistir, e falar, putz, meu pai, meu avô ralou para chegar até aqui, não foi fácil chegar até aqui, e é uma história, obviamente, talvez muito mais suave do que muita gente, que já ralou muito mais para estar aqui, mas é a minha história, e eu acho que faz sentido propagar, eu acho que dentro da medicina é um pouco diferente de empresa, onde você galga ali, às vezes tem que ter um network, tem que estar no lugar certo, na hora certa, tem um pouco disso, e a medicina também tem um pouco, então, como eu adiantei para vocês lá, eu venho de uma família de classe média alta, e aí comentei que é falida, porque era uma família que passava dificuldades, a gente estava sempre devendo condomínio, era sempre um aperto, mas tinha uma família, uma retaguarda grande, que sempre priorizou os estudos, então, minha madrinha pagava a minha escola, meus tios emprestavam dinheiro para a minha mãe, e às duras penas, eu fiz três anos de cursinho, porque eu não podia pagar uma faculdade privada, eu precisava passar em uma faculdade pública, e era uma concorrência grande, então, precisei desses três anos até conseguir passar na USP, e aí depois que eu entrei na faculdade, como eu falei, fui entrar na obstetrícia buscando alguma coisa que pudesse me dar dinheiro, não fui para a obstetrícia primeiro por amor, fui tentando achar um jeito de ganhar uma graninha para poder sair no final de semana para curtir, e aí depois sim, aí foi uma coisa de dedicação, aí realmente a especialidade, aí foi um empenho grande, daquelas coisas de estar no lugar certo, na hora certa, eu não tinha lugar para atender, não tinha consultório, depois que eu acabei a residência, não tinha onde, às vezes tinha paciente, gente, pessoal gostava de mim, e falava, puxa, que legal, eu queria passar com você, você tem consultório? Eu falava, não, não tenho, não tinha condições de ter um consultório, e aí um dia sentado num congresso médico, estava do lado de uma professora minha, uma grande amiga, que virou e falou assim, você atende em algum lugar? Eu falei assim, putz, eu não atendo, doutora, eu não tenho. Ela falou assim, tá bom, vai atender no meu consultório, eu falei, poxa, mas a senhora tem um consultório ali no Itaim, região nobre, um lugar super legal, eu tenho quase nada de paciente, não tenho condições de pagar um aluguel para a senhora, por enquanto, nem nada, eu falei assim, não, vai tranquilo, você me paga quando você puder. Então, uma pessoa que, sem interesse nenhum, abriu umas portas para mim, como acontece muito nesse mundo, né, de empresarial, às vezes de reconhecer, com falta de modéstia, mas assim, um potencial ali de uma pessoa que, talvez tenha um potencial, como eu tenho, talvez, e esteja aqui, na época, se não tivesse alguém me aberto uma porta, talvez não estivesse aqui hoje falando com vocês, e aí me acolheu num consultório, teoricamente, numa região nobre, aí, obviamente, fruto de muito empenho também, das pessoas perceberem como era, me dedicava, trabalhava, conseguia oportunidades de trabalhar em grandes maternidades aqui de São Paulo, me colocaram para dar plantão na Promatra, que é um hospital conceituado aqui, na época era muito mais disputado, hoje já é mais fácil de trabalhar lá, mas na época que eu entrei, era meio que um sonho, e a partir daí, com o meu potencial, com a minha dedicação, as coisas foram caminhando e crescendo, e justamente também a questão do network, que você precisa ter, também tem que ser conhecido, as pessoas têm que gostar de você, então a gente percebe que às vezes tem muita gente que tem potencial, mas não tem esse círculo de relacionamento, perde oportunidades, eu acho que eu tinha um pouco de tudo, as portas foram se abrindo, abrindo até conseguir chegar hoje no consultório, hoje atendo só no consultório privado, felizmente só particular, não atendo convênio, tenho uma agenda cheia, consigo focar só no que eu gosto, então acho que foi uma jornada que eu tenho muito orgulho, acho que ainda tem muito a crescer, ainda estou longe de ter atingido o meu ápice, mas eu acho que para quem está aí, cabelos brancos eu estou, mas ainda estou com 43 anos, acho que fui longe para quem conseguiu uma carreira aí sozinho, uma carreira solo, sem grandes ajudas aí, não tive um pai que pudesse me ajudar, até minha mãe é mais solteira, enfim, acho que tem uma história interessante aí, mas obrigado aí pela pergunta. Tem gente que agradece, doutor, você poder compartilhar um pouco da sua história, e é sempre surpreendente, a gente já conversou com outros médicos, é sempre muita relação, nunca é fácil, e sempre tem aquele ponto de virada, no seu caso, eu acho que foi quando você sentou do lado da sua amiga, que era a sua professora, e ela te ofereceu aquela oportunidade, e através daquela pequena oportunidade, você agarrou e se dedicou, e você chegou onde chegou, parabéns, viu doutor. A gente está chegando no final do episódio, infelizmente, foram 40 minutos de bate-papo aqui, o tempo passou voando, e antes de ir embora, doutor, gostaria que você deixasse o seu recado final, e as suas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com o senhor. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, para mim é um prazer, estar num podcast de outros colegas, aí sim, com audiência de verdade, não o meu, que é uma coisa mais enxuta, então é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, vou falar um pouquinho do podcast, está nas principais plataformas digitais, como o de vocês também, acho que Spotify acaba sendo, pelo menos a minha audiência é maior, é muito maior no Spotify, do que em todas as outras plataformas, então acho que é o mais fácil, e aí me encontra com, só colocar gravidez, ainda continua sendo o meu podcast, acho que o primeiro que aparece, e aí depois vem alguns outros ali, mas o meu acho que é o único dedicado a isso, que não é aproveitar conteúdo de lives do Instagram, como alguns colegas fazem, e colocam lá, o meu foi feito profissional para isso, então quem quiser pode me ouvir lá, fico na promessa da segunda temporada, espero que saia, mas por enquanto a primeira temporada está completinha, acho que para quem não tem acesso a uma saúde tão legal, pode aproveitar muita coisa do que tem ali, e aí é mais fácil também de se comunicar pelo Instagram, arroba Dr. Wagner Hernandes, só me procurar, pode mandar direct, teoricamente a gente tenta responder para todo mundo, ali eu tento postar alguns conteúdos interessantes, justamente coisas básicas, eu não fico postando, porque eu acho que isso fica muito chato, eu vejo outros colegas que ficam lá postando, justamente assim, ah, dormir do lado esquerdo é mais confortável para gestante, está cheio na internet, ninguém mais aguenta esse tipo de coisa, e o meu podcast tem essas coisas básicas, então quem quer vai lá ouvir, quem quer ver no Instagram, é para saber a atualidade, trabalho científico que saiu novo, as atualizações sobre Covid, se eu não tenho nada para falar, também não falo, porque senão também cansa quem está ali, fica aqueles stories de 200 mil palitinhos embaixo, fica três horas para ouvir uma coisa que não serve para nada, então eu sou um cara muito assim, em prático, falo o que tem que ser falado, você não vai encontrar lá um cara sarado, com os gominhos, porque infelizmente tem colegas que tem 400 mil seguidores, e assumem que tem por conta disso, eu tenho meus 15 mil orgânicos lá, que infelizmente gostam do que eu tenho para falar, e obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez, Bárbara, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, nesses 43 minutos que estamos aqui nesse bate-papo. Poxa, a gente que agradece, doutor, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo, e como sempre eu agradeço o seu conhecimento, porque sempre é uma aula para mim, poder ouvir pessoas expertas em suas áreas. Eu acho que de insight para mim ficou aqui o seguinte, calma, apesar de ser um tema que ainda é tabu, apesar de ter os seus desafios ainda, a gente tem que lembrar que sempre a gravidez é um grande momento, e um momento de felicidade na vida das pessoas, e se a empresa não é participativa, ou se a empresa não cria um ambiente positivo, é azar dela. Talvez você, mulher que está grávida aí, preocupada com o seu emprego, talvez o seu emprego não te merece, essa linha de realidade. E a gente vive hoje numa sociedade onde é muito dinâmico a troca de empregos, você não precisa ficar sofrendo, e ainda mais, né, se você não foi valorizada como você está grávida lá, provavelmente esse ambiente profissional não é tão positivo e possibilitador quanto de outra empresa que valoriza as pessoas pelo que elas são e pelos que elas estão passando. Provavelmente é um ambiente tóxico, tá? E eu também sei que é muito difícil falar isso, né, quer dizer, é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer, né, como o doutor também frisou durante o episódio na parte das dicas, né? Olha, as dicas são essas, mas a gente sabe que o mundo é muito dinâmico e exige das pessoas que elas façam certas coisas que não deveriam fazer, mas valoriza aquilo que é único, né? Eu acho que emprego, trabalho, você consegue outro, mas, como o doutor mesmo disse, né, ver o primeiro passo de um filho, saber a primeira palavra, acompanhar o crescimento de um ser humano, eu acho que é único e deve ser valorizado. Então, muito obrigado, doutor, novamente por ter compartilhado o seu tempo, esse conhecimento comigo. Insiders, muito obrigado. Bah, muito obrigado. E Fábio, muito obrigado. E agora é com você. Poxa, obrigado, Cleiton. E a gente volta na mesma tecla que a gente vem falando aqui no Insidercast, né, da falta de amor no mundo corporativo, o que pode causar essa questão das dúvidas, dos medos nas mulheres que, numa gravidez, não sabem para onde correr ou agir, né? As dúvidas de levar a carreira em primeiro lugar, muitas vezes, como o Cleiton falou, né, a coisa mais importante acaba sendo o filho, a gestação, e o doutor trouxe dicas muito valiosas nesse Insidercast, e também a segunda parte do doutor, a parte dos desafios, saber o quanto uma pessoa pode mudar a vida de outra, né? No caso do doutor, aquela professora mudou completamente a carreira dele. Então, o que a gente vem falando também no Insidercast, a importância do bom networking, né? O networking é ouro, e a gente é muito feliz em ter histórias como o do doutor Wagner aqui contadas e eternizadas no Insidercast. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Cleiton Lúcio. Muito obrigado, Insiders. E muito obrigado, Bá Rodrigues. Do doutor Wagner. Humano. Humanização. Eu acho que é a palavra que a gente tem tentado ao máximo também trazer e promover no Insidercast, né? Não só aqui no Insider Saúde e Bem-Estar, mas a gente vê que o ambiente corporativo, como o Fábio muito bem lembrou aqui, precisa cada vez mais de amor. E para que haja amor, as pessoas têm que se lembrar que elas são pessoas e que, como o doutor Wagner trouxe muito aqui na história dele, ele quis trilhar o caminho na medicina justamente porque ele queria ajudar o outro. A grana, o dinheiro, veio como consequência disso. Como ele brincou ali, de vez em quando eu queria pagar um cinema, né? Queria fazer alguma coisa. Mas foi consequência. A primeira escolha foi ajudar. E estar envolvido com aquela pessoa da melhor forma possível. Eu acho que a humanização cada vez mais é necessária. E num ambiente médico, num momento tão especial, onde a mulher está tão frágil, tão insegura, mas ao mesmo tempo tão feliz e tão forte, é mais especial ainda, é mais necessário ainda que haja essa humanização. Então, não só como o doutor falou e até não gosta tanto do termo, mas como geralmente a gente usa, né? Do parto humanizado. Não só nesse momento. É desde uma boa recepção, quando você faz uma ligação para agendar com aquele médico, a indicação, como você chega nesse profissional, como ele te recebe, como ele te trata, com carinho, com respeito. Eu acho que isso é o mais importante, independente se você que está vendo e ouvindo a gente é uma estagiária, se você está como analista, se você está como diretora, se você está prestes a virar CEO. Não se esqueça que você é uma mulher, você é um ser humano. Então, valorize esse tipo de iniciativa também com quem vai estar do seu lado nesse momento. Eu acho que é isso que fica para mim aqui nesse final de InsiderCast. Aliás, Insider Saúde, bem-estar que hoje é um episódio especial aqui com o doutor Wagner. E para a gente encerrar, vou deixar aquele disclaimer tradicional aqui do InsiderCast. Se você gostou, curta, compartilhe nos seus stories, nas suas redes sociais, em todos os seus meios de comunicação, o nosso episódio. Siga a gente também nas redes sociais, arroba InsiderCast, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no contato arrobainsidercom.com Eu agradeço a vocês, insiders que estiveram com a gente aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Próximo InsiderCast. Até deu uma gaguejada aqui. Até lá. Próximo InsiderCast. Próximo InsiderCast. Próximo InsiderCast.